Olha só Pega tudo no bruto, pega eu aqui também Não pega muito não, senão eu queimo firme Que eu não vou morrer, meu grande amor Que você me encontra, e nunca mais eu vou Eu não vou morrer, o próprio que não sei me chorar Por ele me pregalei O que não sou de gravar Só mal resolver O que não vazia O que não tem tudo Ele é o reino a mim Pega essa criança que tem medo de fazer 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 Se amém pode ter A CIDADE NO BRASIL